Eu acho que nós tava gravando antes. Agora tá, né? Agora tá. Então cê pode ver aqui, tem que falar o contrário, pra depois voltar o vídeo e dizer que a gente tá chegando. Então esse aqui é o bloco da CMD, a gente tá indo embora. Como é que a gente volta, né? Cara, eu vou tentar voltar por aqui pra essa aventureza. Vai descer aí essa parada aí? Vai dar merda, né? É muito alto, doido. Eu tava vendo aí, ó. Só tem uma... Só tem uma tucção. Tá tudo bem. Aqui é o muro do PC. A fronteira do PC. A fronteira do PC para as terras, né, irmã? O outro lado desse muro, a polícia militar pode passar. É. Do outro lado do muro tem pessoas que invadiram aqui na década de 70 e eles filmaram para si. Vamos pro caminhão alternativo. Vamos pro caminhão alternativo. Vai aparecer um óvni agora, ó. Tchau.